Venerar é uma ressurreição imediata. Uma unidade de arqueiro pra matar eles, eu só tenho dois arqueiros Nossa, tem o caçador também O exército de Jack Chan realmente precisa de melhorias, né? Esse exército não bate nesse aqui, eu acho, velho Tem dois cavaleiros desse aqui, eu acho que bate sim Tá top Eu vi o teaser, na série não tem ainda Harmonia Yang, ué? Eu nem consegui nada, o que que tem a desarmonia? Não! É, vai ser o inferno, mas vamos lá atacar, vai Só pelo meme Feanor morreu, Fingolfin morreu De importante eu só lembro disso daqui, velho Em nome do pai O Celestial Faithful Vem e o fogo Meu Deus! Jade Crossbones Tem hoje eu vou tentar destruir essas torres deles, se a gente vai precisar A gente vai precisar O Celestial Faithful Celestial Sorcerer! Metal e fogo O capital Tzint O capital Tzint É cheio de cristal, velho Cidade dos drogados Só metafetamina o negócio É basicamente um mapa de ruínas, só que com um monte de cristal Tzint Tzint Não tem nada Tão marcante de De visual além dos cristais Opa, mas tem olhinho que se mexe, aí eu gosto Olhinho que se mexe é Tzint Toma o seu! As minas de uma Correia de cá Como você pode destruir essa torre aí Destrua a estrela Domingo de harmonia Reposicionando Eu achei legal, pelo menos parece portão. Ah, não, não é portão, não. Porque eu vi o ícone desse aqui, sei lá. Quanto foda que o tiro tá pegando na árvore, né? Ih, é foda pra caralho. Guiados meus ancestrais! Seguindo o capitão! Essas árvores indestrutíveis, cara, até hoje. Mexa a informação! Difícil. Com infelizmente! Espere como um! Boa posição! Nada de especial no visual. Tem caveira, mais uma vez. Coisa de porno, Netsint. Nem na capa tem um olho, velho. Meu Deus! Trabalho em harmonia! Brasileiro de cruzão! Grande cannon! Agora sim, dá pra atirar ali porque não tem nenhuma árvore no caminho. Pensar em harmonia! Não tem uma árvore no galo! Brasileiro de cruzão! Brasileiro de cruzão! Brasileiro de cruzão! Enviei nos cruzão! Foda como um! Estrua essa Toi aqui agora. A gente está quase conquistando ela, mas estrua aí. Tem um passaralho aqui, né? Senhora da Transformação. Estrua em harmonia. Especialmente abençoada. Reganthar! Estrua em harmonia. Estrua no arco de ferrocínio. Estrua em torre do meio. Estrua em torre do meio. Estrua em torre das cavalos. Estrua em torre das barras. Estrua em torre dos equipes. Beleza, sai dai agora Se essa não é a facção mais chata do jogo de ataca, eu não sei qual que é Acho que mataram todos os boi aqui Provavelmente nem vou precisar mais de vocês, eu só preciso abrir um espaço aqui Não vou pôr vocês voar Não vou pôr vocês voar Drogantar, defende o mundo! Cavalier! Celestial Fury! Restore ordem! Warriors! O que é isso? O Passaralho está indo de base... Esse cavalo está voltando toda hora! Torre! Guidado pelos meus aniversos! O Passaralho está voltando! O Passaralho está voltando! O Passaralho está voltando! O meu querido! Meu queridão! Deixa eu te falar um negócio aqui! Você fica no chão! Quando eu der a ordem para a tropa ficar no chão! Se você ver ali o resto da unidade inteira está voando! Só você está de férias! Aí graças a você está todo mundo voltando! Vendo o que aconteceu! Tinha um passarinho perdido que não foi para o sul para fugir do inverno! A informação! Meu Deus do céu! Olha a situação! Ele está ouvindo! Marchando contra um! Trabalhando harmonia! A barra vermelha é para você capturar esse ponto que é o local de vitória! Aí se chegar a 0 você ganha! Se você não quiser matar todo mundo! Se você não quiser matar todo mundo! Mano, realmente morreu o cavalo ali! Totalmente traumatizado da guerra! F! Apenas F! Extinção! Cavalho! You'll derrot! Ent Bren? uste-la! Apпа! Os carregos estão nadados! Apenas F! Os carregos foram paraemuymmas! Atreme! Se vira! F! Reconcán! Ele werner! P disputa! O General Deus está lutando ainda. O resto já desistiu. Calma aí... Se tu para, se te calar por favor. Aqui. Para ficar preparado já. Espera aí, eu ganhei quantos por aqui? 1500. Mas o prêmio aqui é muito maior, velho. 30 mil de pilhagem, velho. Quem diria que saquear o KFC seria tão lucrativo, né, velho? Vamos aviar aqui, velho. Vambora. A dor de obsidiana merece exige um gelo confinado a obsidiana negra o suficiente para enfraquecer e impedir os inimigos. Ok. Eu poderia até devastar esse aqui, velho. Ia ajudar bastante a minha vida. Porque ocupar não compensa para mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? Isso é isso? Para as mãos não vamos procurar é só em guardar. E é um lugar muito longe da muralha para eu ficar cuidando. Eu acho que eu realmente vou devastar, velho. Vem fora da minha mente! A Casa dos Segredos... Vos... Opa, opa, opa! Cronos! Eu apenas serve o Changer! Eu apenas serve o Changer! Cuidado! Essa boca de fogo vai passar para os anões. Então, espera aí... Ledi! Eu tenho um circo voado, boca de fogo... Aqui eu pedi dinheiro, velho. Ok! Faça um bom uso aí. Agora falta a presa negra, que é aqui para baixo, né? Só que não posso sair daqui porque tem esse exército aqui. Eles vão perder a cidade. O caminho do destino! A gente ficou sabendo do que aconteceu nessa cidade lá atrás? Eu espero que sim! Tá, Loboos, estamos bem aí, né? Só esperando para o aparelhos. Vamos colocar a redução de ataque de distância e magia também. E a montagem dos Dragões. E vamos buffar as tropas, para deixar a galera bolada ali. Vamos resolver o automático, que é um triboleão. A gente já lutou a batalha mesmo. E... Devastar. Terríveis U! Destruídos. Se isso aqui vai ficar atrelado à invasão dos Kurgan... Embora acho que não, porque tá spawnando exército nas ruínas aqui. Mas facção do Caos, pelo menos não tá aqui para incomodar a gente, velho. Falta só uma alma, Arthur. Que o jogo, infelizmente, ele me segurou. E não deixou pegar duas almas na mesma fenda. Tem que esperar abrir de novo depois. Mais normal, né? Fazer o quê? Pode melhorar esse daqui. Melhorar esse daqui. Como é que tá armando mesmo? Vamos para a Yang, né? Pior que nem tem onde eu construir ele aqui. Talvez... aqui. Acho que eu não vou montar exército aqui embaixo. Tem uma provis do lado que vai montar exército já. Tira esse daqui e vou colocar uma construção Yang. E aqui pode botar a muralha, né? Esse dinheirinho que a gente pegou aí. Pode colocar esse daqui também. Liberar os terra-cloth sentinel e liberar a muralha. Acho que é isso. O resto do dinheiro fica no caixa aí, se não precisar. Pelo enquanto não tem muito o que eu quero gastar, não. Alguém subiu de level e eu não sei quem. Quem subiu? Injection. Injection. Pode colocar a capacidade de carga. E esse aqui de reposição. Esse aqui também subiu de level. Pode colocar especialista. Até que a corrupção tá caindo nos lugares aí. Daqui a pouco vai assumir essa corrupção de Nurgle. Show de bola. No geral até que tá vendo muito bem aí. O quesito de corrupção. Então... passemos. Não, faltou uma facção de Katai. Na verdade duas, né? A minha wing e minha irmã não querem também. A minha wing e minha irmã não querem também. O exército tá bom, né? Olha esse exército dela. Só de sentinela ali tem quatro. Agora eu botei fé, velho. Por que que você tá cortando pra ele? Eu não consigo ver, velho. Por que que você tá cortando pra ele? Ah, nem tanto. Se o efeito da bússola for acumulativa, ela tem três ali. É magia infinita, velho. O cara perdeu as vezes que a gente tem que ir pra ele ali. Sério mesmo, velho. Acabei de treinar a cidade, velho. E eu conquista no alto os céus. Eu nem sei o que isso. Deixa eu ver aqui. O que é o que é esse? Se mexe em carregar. Acho que não tá muito afim não, né? Abre esse jogo aqui... O PC só pensa nele. Não dá pra fazer mais nada. Bom, já que eu não consigo passar essa bosta nessa cidade aqui... Então ninguém terá ela. Lide com isso. Kairos apenas lide com isso. Vamos botar a proteção de ferro agora. A força do dragão pode ser passada para suas tropas leais por um breve período, a fim de que possam ter alguma resistência a ataques mágicos. Ok. Você pode colocar aqui... Ah, agora eu entendi a trocadilha. Ela tem 3 boosts. Ela tá perdida. Embora todas elas apontarem pro mesmo lado, né? É por isso que eu removo isso aí, Goldrick. Mas por enquanto não dá pra remover, então eu tô jogando normal. Lord Magistrat. Mas assim que der eu vou remover todas essas trapaças de economia aí. Eu também não gosto disso aí não, velho. Eu não acho assim. Comandante da grande cidade. Coloque eles! Coloque! Coloque eles! E aí? São trabalhadores para a Grande Courbona. Neste guarda! Nós temos que recrutar. O pr Hahaha! Eu me chamo de apoio. É uma questão de recursos. Seus serviços são requeridos. Uma adição valente para meu arsenal. E o Frit também está com o exército bem mal-mano por enquanto, mas pode ir avançando para cá. O cara perdeu a cidade para uma facção do caos, foda-se. Vai atacar aquela cidade ali, amigo? Para a sabedoria da Léia. Não sei por que precisa abrir a Lácia para dar a ordem. Legal que você não está nem aqui com esses caras que pegam a cidade que eu passei para você, né? Faz sentido. Faz bastante sentido, né? Eu governo no nome do Imperador. Fica quietinho aqui um pouco, Lu Bu, que você precisa... Se curar de suas aventuras aí, mas foi muito bom a sua incursão na arte ali. Só tem a agradecer. Opa, calma aí. Opa, calma aí. Muralha aqui. Ok. Ok. Aqui eu tenho que fazer uma IN. Então faz a IN que aumenta a renda da província, né? Que é bom. No próximo turno estaremos em equilíbrio. Portão de Gagã pode para o level 5. Fortaleza do Bastião. A menos de 10 fortalezas do Bastião. Porém, elas representam cidades gigantes dentro da muralha com muitas tropas. O que que a gente vai ter aqui de novo? O lanceiro de Jade já tinha. O Junko Celeste e um Sentinela da Terra Cota. Pô, pelo menos um Sentinela, né? Mas só no level 5 é foda. Você pode recrutar isso a partir do level 4. Qual o sentido de uma guarnição só ter no level 5? No caso eu tô falando da própria guarnição aqui, tá gente? Não é da construção não. Se você pegar aqui a construção level 4 da muralha, ela libera o Sentinela da Terra Cota aqui pra você. No level 4. Só que você só vai ter no level 5 na guarnição. É triste. É o Henry com certeza da Franciana. Ela vai comprando pequenos pedaços de dragão dela. Lobu retorna de seu sucesso na expedição para destruir as fortalezas organizadas do Kao. Os líderes se juntavam para planejar ataques da muralha. Exatamente, velho. Graças ao Lobu estamos seguros por mais um tempo. Embora aquelas facções do Kao nem atacem. É só aquela facção de Kurgan lá, velho. Aquela facção do Kao fica ali além da muralha é puramente meme. Porque ela não faz nada. A gente só brigou com ela porque a gente foi pra cima. É amigo, saudades de quando tinha reposição nesse lugar aqui. Tem muito inimigo na montanha e pouquíssima reposição pra brigar com todos eles. Ah, eu dei uma olhada nas conquistas e não tem não, velho. Deixa eu pegar todas as tecnologias. É mais construir certas coisas. Nada tão complexo não. 4 mil de pilhagem ali. Tem uma outra cidade dele aqui que pode até atrapalhar um pouquinho. Espinhos de granito. Ajudar você a recuperar a montanha seria muito bom, velho. Mas eu acho que eu vou voltar pra Katai agora, velho. Porque aqui realmente a reposição está horrível, velho. E não tem nenhum lugar que fica bom. É tudo horrível. A montanha é o menos pior, porque eu perco 8% de reposição. E agora, velho? Essa montanha flutuante aqui até que ela é ok pra gente reposição. A gente fazer uma fortaleza aqui. Vou perder uma cavalaria, senão eu resolvo automaticamente isso aqui. É foda, né? Ok, vou deixar a galera aqui mesmo pra usar os canhões. Sucesso, vocês ficarem aqui. Eita, pô. Minha mente está pronta. Minha mente está pronta. Minha mente está pronta. Hortes. Harmonia. Eu estou pronta. Dragão! Crise contida. Crise contida. Minha mente está pronta. Minha mente está pronta. Minha mente está pronta. Já, eu vou fazer uma boa partida para mim. Não, eu vou fazer uma atleta para mim. Para o céu, dragão! Apoio a vilão! Apoio a vilão! Apoio a vilão! Vem, me guia! O caminho do Iron! Shenyang nos envolve! Apoio a união! Apoio a vilão! Apoio a vilão! Apoio a vilão! Qual o porro que deu a ser essa torre? Essa daqui? É, aquele ali no meio. É, aquele ali no meio. O Iron! Dragon! Vem, nós vamos cair! Vou entregar ali com a cavalaria pela esquerda, onde eles não estão colocando ninguém para defender. Dragon guard! Vem, eu tenho medo! Apoio! O que está acontecendo? Se procura a casa de casa! Sim! Força! Elemental! Força! Vem, eu tenho medo! Força! Vem, eu sou! Ainda não! Com licença! Celestial Fury! Celestial Fury! Cavalry, naturalmente! O que é requerido! Defenda o raio! Atenção! 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 Ativize! Atenção! 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 Tem uns objetos ali... Atenção! Boa, 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 boa! O que é a armadura? Não tem nada de abandona. Rua e apontar! Rua e apontar! Rua e apontar! O ciume hampa. Não saudei não, eu fiquei Nem fodendo que vai dar tempo de você chegar aqui antes de pegar o ponto Panos, brilhantes, marmones Estão e ferro Guarante Ei, nós vamos derrubar! Como é que deu tempo mesmo, velho? Defendores do Café Maldito seja Fakinsama de Tzint Ele ameaça os dracons Se quiser, anda aí, amigão Está tudo bem aí, o Dragon? Ele não estava querendo andar, não Ele não estava querendo andar, não Informação Carvalho Os dracons nos perguntam Que bela investida, cinco cavalos bateram Jade lança Dracon God Cobet Cavalho Será reuniado por um ovelhora Eu escuro o céu Dei O Banco O salads O prédio Aplausos 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 São Aplausos Celeste O Aplausos Coás A som maldita de 20 objetos está atacando o caos Acabou Com rosa Cada vez... Para criar sua falta Olha só A gente vai acompanhar Olá Ai Tipo esse daqui, aí a gente vai perder só 5% ao invés de perder 8% O DRAGON! Uma extensão da minha vontade celestia O DRAGON! Eles têm a honra de serviço O DRAGON! O Lobo ainda está recuperando, mas Lobo você vai ajudar ali a manter aquela região provavelmente pra mim depois Embora vai ter muita fenda do caos ali, pra mim isso aqui é do aviário Na esquerda do Zero Luz Zero Luz Cidade dos Estilhaços A gente está em harmonia por enquanto A gente está em harmonia porque eu fiz a construção ali que eu vou demolir Se a construção aqui é do... Ah, mas eu vou fazer uma do mesmo tipo, então tá de boa O Lobo, o que você tinha perdido na sua batalha velho? Um cavalo? Não foi um cavalo, acho que você só tinha 19 unidades mesmo onta ... Seus serviços são necessários Lourdes O Lord Shugungan! Quem se chama? Quem se chama? Então, o Empire Seu will de Sigma vais para a paz Vem na paz. Certo! O que? Sim. Aliança de defesa com a Katarine. Que isso? Por que voltou aqui? Kislev. É nossa responsabilidade para vanquishar o mal. Eu estou compreendido a acessar. Oh, Kislev, obrigado. Um rei. Miao Ying. Mais para a esquerda, de onde eu estou pegando território. Sim. A Miao Ying, ela me odeia muito. Ela nem me odeia. Está 270 a relação. Mas ela não quer confederadida nenhuma. De maneira alguma. Eu sou uma ameaça ticatégica para ela? Oraclutezinte é uma ameaça ticatégica para ela. Mano, ela é força 6, cara. Ela tem uma província. Que bom é essa? Eu sou força 4, cara. Tem coisa errada aí, velho. Ou está todo mundo na merda, que é bem possível. Ou tem algo muito errado acontecendo. É isso. Opa, acho que tem 3 postos disponíveis para construir. Ninguém vai me perguntar. Ninguém vai me perguntar. Tem que ser uma cidade que vai te ajudar, minha filha. Nossa, ela expandiu pra caralho, mano. Meu amigo. É que eu vou poder recrutar bastante coisa, né, velho. Vou fazer invoques grade. É isso. É isso. É isso. Eu fiz um jantar aqui que não fome, velho. Eu fiz um jantar aqui. Um jantar aqui. Eu fiz um jantar aqui, velho. Eu fiz uma ideia com uma máquina. Então, eu fiz um jantar aqui. Eu fiz uma forma de trabalho. É isso. Eu fiz uma zona. Eu fiz um jantar aqui. Eu fiz uma torta aqui. Eu fiz um jantar aqui. Eu fiz uma máquina que está tomando. Eu fiz uma linha. Beleza. Não dá, porque a mecânica de pegar a cidade é bem limitada, é diferente daquele mod que eu usava lá no Armor 2, que eu só pagava a quantia e pegava a cidade. Infelizmente aqui funciona diferente. Achei legal que veio a mecânica oficial, que a galera trabalha em cima dela, mas infelizmente ainda é meio contida a parada. E aí mago, boa noite, não te dei boa noite. Desculpe. É, isso aí de fato eu tô ligado já. Eu tenho a lista de todo mundo já que quando tá tendo RPG nunca aparece na live, normal. Confia no meu zogro velho. Beleza. A reposição até que tá bem mal-mena, acho que o level... Beleza aqui ó, quando a gente pegar o level 3 aqui, a gente vai anular a penalidade da região velho. Muito bom, muito bom. Desculpe da minha mente. Esse rebanho é de órfãos infernais, essa foda. Foda e metal! Mas acho que vou ficar ao mesmo tempo repondo aqui porque eu tô bem zoado dessas últimas batalhas aí. Talvez seria bom fechar essa fenda aqui velho, porque... Quase certo que vai vir mais algum exército depois aqui no finalzinho das fendas. As infinitas poderes de Shang-Yan! O Blacksmith Celestial! Me encontre na Forja! Beleza. Infelizmente não vai dar pra buffar a sua parte de... Quer dizer, manutenção, porque a gente só tem 4 pontos restantes, né? Prefiro melhorar seu combate, embora eu já melhoriei bastante ele, né? Coloquei vida investida. Se a gente gastar um ponto aqui, né? O ponto é 46. Aí 47, 48, 49 e 50. Não vai dar pra chegar do outro lado. Mas a gente pode pegar redução de corrupção ou ajuda. Power! Such power! O que será que acontece se você entregar no reino do caos e colocar 19 heróis com Imaculada no máximo, tirando a corrupção? Seus senhores desertos tiram corrupção no máximo também. Será que você consegue limpar o caos da dimensão do caos? Eu vou ser obedecido! Esses dois aqui são aliados, né? Isso vai encarar minha raça! O problema é que eu machucaria bastante minhas tropas que já estão bem machucadas para brigar com eles. Difícil, difícil. É, seria tipo isso, velho. Um lava-jato no reino do caos. Vai que dá certo. Se não tem caos lá, não tem como mandar caos pra cá. O Senhor Magistrate está pronto. A gente está recrutando ele também. Filho dos negros. Reacta! Esse é o mundo! Onde você vai jogar? Se você vai jogar antes, né velho. Existe o mundo do Senhor. Onde você vai jogar antes, velho? Não vê! Ó, eles recrutaram... Uma terra quatro de cintas de genel, velho da gente. Aí é foda. Inclusive dá para melhorar o interposto que fiz para vocês aqui embaixo. Tá level máximo já, né? Eu acho que se eles atacarem ali... Eu vou ir te ajudando, dá para a gente bater na guarnição tranquilamente Tecnologia, vamos colocar Forjas de Nangau Cathy, nunca deve estar em seguida E pensar que já era para eu estar pegando a última alma agora, se eu não tivesse sido segurado pela polícia da mecanica do jogo Bom dia! O cara manda bom dia! 7h40, é foda E aí Matheus, boa noite Eu vou botar literalmente o Afeganistão, essa porra é uma putaria Essa guerra não acaba nunca, se você tirar suas roupas daí, seus aliados vão ser debulhados É tipo isso Peido Tóxico é o nome do cara Peido Tóxico Profanamundos Um excelente nome Que é o nome do cara da montanha Lutem comigo Eles vão recuperar sua montanha Puta, eu acho que os caras vêm ajudar Meter o pé E aí complica Que eu não tenho força para lutar contra os dois Sozinho até dá, mas estou muito machucado para lutar contra os dois Voltarei para recuperar as tropas Voltarei para recuperar as tropas Muito ruim andar na montanha quando você não tem que passar a supertéria Muito ruim andar na montanha quando você não tem que passar a supertéria Eu estou até na terra do senhor da peste Pô, só eu querendo entregar no reino e não consigo Eu fui infelizmente expulso Jack Chan voltou da caravana Você faz um acordo com o que suponha ser uma guilda de engenharia A remuneração foi boa Mas você também ganhou o item que não fazia parte da negociação Esse aqui Peculiar Porque é uma estátua de Zar Zar O único lugar que eu lembro de Zar É Zar Nagrund É a cidade dos anões do caos Está escrito ali Dizem que as estátuses à beira da grande estrada para Zar Nagrund São de feiticeiros petrificados Corrupção de anão do caos Não vou usar isso aí não Sem condições Abandona isso aí Cadê você Cadê você Jack Chan Abandona essa parada aí Sinto muito Você não vai usar isso aí não Tudo tem limite nessa vida Ok Escudo encantado é com quem Nem sei quem você é Mas vou fundir esses dois aqui Armadura da Fortuna Armadura da Fortuna É É É É Você Esse daqui Não era senhor meu não Então Pode fundir os itens aí Ataque de Veneno Pode ser Dentro da Serpente Vamos andar agora A outra caravana A caravana agora será Do Xin Jinping Mano, quantas caravanas eu tenho Depois da confederação, velho? Tem infinitas caravanas Mas Xin Jinping é o mais OP, o cara já leva 19 Já no comércio Xin Jinping, você pode ir até Deixa eu ver, que tá no 6.900 Que nada mais Então aumenta a carga aí Se a gente voltar disso aqui vai dar 13.900 A caravana Tá bom, o que mais? Só mais um turno aqui Shugungun Lord reporte Vou voltar pra cá, né Porque é o jeito Espero que eu consiga repor aqui Menos estão meio bosta Lubu está full de novo, né Pode colocar Agora vamos fazer suas habilidades de combate Investida Esse aqui Pô, até que eu nem tô reduzindo a ameaça E... Até que tá bem de boa Tá subindo bem devagarzinho a ameaça agora Então tá, né Esse aqui aumenta o que? Eventos de magia Tira corrupção Vamos mais aqui Nunca fiz isso aqui Ajuda a limpar as regiões que eu confederei Inclusive Achei que esse aqui não conta, né O que eu peguei aqui pra baixo A corrupção de cada De tizente tá absurda ainda Então pra onde eu poderia mandar você, Lubu? Porque eu realmente preciso que alguém fique aqui Cuidando da muralha, né Mas vamos fazer o deserto de camponeses pra isso Já tem você Vamos fazer uma aqui em cima agora Deixa eu ver quem que tá disponível aqui na lista de nomes que mandaram Cadê, cadê, cadê Tem o Sundin Que seria o exército de full heróis, né Mas como full heróis eu já disse que não dá pra fazer Graças a termos que ficaram aqui cuidando da grande muralha Ou das fendas Então vamos botar ele aqui, velho Ederança mais 4 Vou botar contra os demônios do caos Aí você vai botar mais conta com a North, que não ajuda muito Aí vamos botar você, velho Aí tem que botar agora o Monsenhor pra Yang Só que seu nome aqui vai ser o Sundin Vamos deixar o resto aí, o Gong Liang também Aí coloca aqui Camponeses, 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 camponeses Muitos camponeses O Lord Magistrate está pronto Eu vou fazer, eu só estou seguindo a ordem aqui, né Se bem que eu tô com bastante nome de caravana também pra colocar aqui, né Eu ganho muita caravana, velho Foda que os caras são todos iguais E como a gente precisa saber quem é quem, né Esse cara é mais de caravana Xiu Teng Zao Peng Hing Lin Hing Lin eu lembro que era o nome que eu coloquei O Lord Magistrate Acho que a partir disso aqui Zao Peng eu não lembro que a gente ter colocado o nome não, velho É, definitivamente não deve ter colocado Ê, não é pra clicar aqui não, mano Esse aqui eu vou colocar o Guan Yu Que mandaram Ok, aí eu tenho mais um aqui Jack Shanks subiu de level, pode ficar no cavalo Acho que o que acontece, o outro aqui é pra exército Mas o grande livro de grudas A gente vai mandar um bom pra ajudar lá nos ombros Olá, zangado João 21 meses, já não sei mais o que falar Diz aí qual vai ser seu discurso de formatura Cara, meu discurso de formatura vai ser igual o Michael Scott Eu te falo em Deus, devia ter queimado esse lugar quando eu tive chance Obrigado pelo resumo de 21 meses, valeu pela apoia Inclusive nem tem data dentro de formatura, esse formatura é lenda Daqui a pouco os cara até esquece que a gente se formou e vai ter que fazer o curso de novo Melhor esse ouro aqui, melhor o tom pelo E é isso aí Nossa, se os cara marcar Bem no dia que eu vou fazer o curso de teatro Eu vou ficar bem triste É quinta-feira, toda quinta-feira A partir de março, dia 10 Eu vou fazer o curso de teatro lá Pra virar dublador Se marcar exatamente quinta-feira Eu vou ficar bem triste Tantos dias na semana, se os cara marcar na quinta, eu vou tiltar De bom, não vale nada Quanto mais eu estudo, mais difícil fica pra arranjar emprego Vale nada dessa porra aí não Um abraço, meu amor Coisa de teatro lá Eu vou filmar Ficou Tantos dias Tantos dias Tantos dias Mano, eu pedi o bagulho aqui no iFood e não confirmou o pedido, deixa eu ligar lá pra ver se tá tudo bem né, aguenta aí gente, vamos botar aqui E aí E aí Voltei, nem vi o que meus aliados fizeram aí, mas eu tô vendo que eles estão demorando bastante passeando pra lá e pra cá Pois é, tem isso né, esse no médio vai ter mais um ano Apenas F pra todos os envolvidos aí que vão ter que fazer o quarto ano do ensino médio, cara, P3 Aparentemente não é suficiente, meu amigo Apenas F pra todos os envolvidos aí Já tava ruim, no começo Tava ruim, depois começou a piorar, aí no final pareceu que tava no começo Não, eu não vou fazer o teatro na minha cidade não Ô, Nicholas, tinha perguntado aí Vai ser aqui na minha cidade não Vai ser lá no Macunaíma, em São Paulo, lá na Barra Fone Vai sair da minha mente É... O Kairos aparentemente sentiu as dores de eu ter destruído a gaiolinha dele, que é o aviário, velho Então Vamos deixar que ele venha pra cima Nossa, vai em marcha pra lá, sinceramente, não dá pra repor nada nesse lugar, velho Que merda de lugar é esse Repõe nada, velho, nada Adore a minha chambra em finaria Beleza Ainda estamos numa pandemia? Nós sempre vamos estar numa pandemia, velho Se for esperar a pandemia acabar, aí a gente não faz mais nada Cidade, comandante A importância é que a gente tá vacinado no meio da pandemia, aí... Aí que tá a coisa Nosso caminho é claro Tá, o Lobo eu vou levar ele até a cidade ali de... Essa daqui, nossa capital, né? Pra a gente conseguir... Se bem que não até aqui não, até aqui, ó Acho que aqui eu consigo recrutar a infantaria também, né? Consigo Vou ter que mandar uma galerinha dele, velho Os campones aí Vou pegar uns caras de canhão aqui, né? Pô, achava legal ver a sentinela ficar andando pra lá e pra cá, no... No mapa, velho Alchemista Ruler of the sky, velho Ruler of the sky, velho Nossa, o meu crescimento nessa região está a menos 250, amigos A corrupção de Tisente, sozinha, estando em 100 Ela tira 300 de crescimento, velho Realmente é sem condições de eu pegar essas regiões aqui pra matar, velho Meu amigo É muita coisa, cara É muita coisa, cara Bom, de qualquer forma, eu tenho que pegar mais um desses aqui Shilteng O Shilteng O Shilteng já estava recrutado, né? Pode ser você Aí vai ficar balanceado as coisas O Shilteng O Shilteng Que será o... Cadê... Lu Lingui Lulingui, a filha do deus dragão, Lubu, título, a filha do dragão, filha do deus dragão, Lubu, só tem que ser um mago isso aqui, não, calma aí, tem que ser um mago, não tinha entendido essa parte, pega essa aqui, Lulingui, filha do, do deus dragão, até que coube certinho, tava demorando né, pra alguém meter uma piada com o Sucutang, isso é o nome do cara, sacanagem, mano, tinha que ser o Gameron, E aí Gameron, como é que estão as suas aventuras no Iron Man 3, velho? Pode botar level 5 aqui também, não tem muito o que melhorar aqui não, E passemos, que as forças do caos estão se aproximando da porta aí, E aí E aí E aí E aí E aí O importante é que você tá trabalhando né E aí 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 Ontem achei algo foda Feras, feras Yuri tomou bostão Você chegou mais tarde Mas o Yuri foi chutado do reino de Tzint Por um exército Meia bosta dele lá no Tzint Maior vergonha do mundo O cara passando vergonha Na rede nacional No Polo Sul É um deserto do caos também Mais homensferas e Norsk Não é tanto demônio Igual o norte Na verdade acho que nem Norsk Acho que é só uma esfera mesmo Norsk é só em Norsk mesmo Basicamente o sul são os homensferas Quase não tem humano lá Então os homensferas de lá São animais demonizados É, homensfera não é basicamente isso também? Pinguim do caos Os grandes pinguins do caos estão Essa fenda de Norsk não ajudou em nada Podia ter pegado uma cidade dentro pelo menos Ferido, o cara é gratuito Forjas de Nangal As grandiosas invenções da cidade da fumaça Gera mais riquezas Que em muitos impérios somados Temos muita sorte de contar Com o tamanho e tecnologia Renda decoente de indústrias Mais 10% Harmonia Yang E aqui a gente já viu que não vai crescer nada Então não adianta ficar parado aqui Que nada vai acontecer feijoada Mas... Grande Kairos Tá level 32 Se eu for atacar você Com certeza você vai querer atacar Em campo aberto Com certeza Eu te conheço Aqui tem coisa que você pode recrutar, né? Inclusive aumenta a capacidade de recrutamento Isso aqui tá aumentando bastante a corrupção antes int Isso aqui aumenta 12 Aqui tá subindo num nível de 13 Talvez se eu devastar essa cidade aqui Eu vou segurar a região Pra mim eu só preciso ficar com a cidade ali Que tá... O Cleão mais ou menos Vamos devastar essa desgraça Vamos prevalecer Cleão E agora como é que tá a corrupção Mais um Por causa de província de assentos e personagens Ok Pode colocar aqui Imaculada Agora vai tá zero, né? Mais um ponto Imaculada Começa a baixar a corrupção daqui Nós jogamos o grande jogo Não você Tá, você tá full já Vamos avançar pra cá Vamos avançar pra cá Pior que até em instante de acampar parece que tá nerfada no terceiro jogo, velho Você acampar na sua região não muda nada que você tá recuperando, que você tá simplesmente andando É bem triste Serviço é a responsabilidade de todos os kathaios Seus serviços são necessários Oh, é você, ele não tem a responsabilidade de todos os kathaios Vamos botar uma tecnologia pra Imaculada Defesa corpo a corpo, mais quatro, para exército Dano perfurante para projéteis, do atirador de salário de ferro, pode ser esse aqui Que é o do canhão de mal, né? Ué, não foi não? Minha dama para as pessoas O cara não consegue pegar a cidade, parceiro É, é assim mesmo a campanha dele, velho É, realmente assim a campanha dele A sensação A Scarbrand tá aqui também, velho É, batalha defensiva é sempre bom, né, Goto? Ainda mais quando você quer salvar o mundo, velho O que que é o barco de Nurgle, velho? Isso é uma coisa que eu nunca reparei O que que é o barco que eles usam? Parece um Leviathan de uma esfera com um barco em cima Eu não sei, velho É lógico que o cara tem que todo mundo declara guerra nele, né, Marco? Porque o cara nem existe, velho O senhor é extremamente genérico O que que é a bancagem popular aí, velho? No lugar do Belacor Se eu subir o Belacor eu botava a Orne na casa aí Nossa, acho que eu nunca vi o Scragg entrando no reino do caos, velho Na outra campanha minha lá ele só ficava batendo no Império Mano, que Sleven pegou o Salsenmund aqui, e aí o que tá acontecendo, cara? É longe pra caralho de onde eles estão Galera, essa semana apareceu um vídeo no meu YouTube lá Encontraram um exército de orques dessa facção aí que fica ali na região dos Anões do Caos E um dos heróis goblins dele tava usando uma carruagem de lobos, né, como montaria O Chefão Goblin tá usando isso E o Chefão Goblin nos jogos anteriores ele só tinha montaria de aranha gigante e lobo gigante, né, carruagem nunca E goblins de carruagem é uma coisa muito comum de hobby goblins, né, que é a facção que vai vir aí Provavelmente vai vir, né, ainda mais depois dessa pista que já tá no jogo aí, dessa montaria Provavelmente vai vir aí com uma DLC de raça, né, então Hobby Goblins aí já tem a primeira pista de que eles podem estar no jogo Eu só queria poder passar a cidade pros meus aliados sem restrição, né Cara, eu acho que vai vir separada Porque eles são pele verdes Mas Eles são um pouquinho mais ignorantes Por mais bizarro que seja Caminho mais rápido Fica na nova rota Zalming Passa a recrutar ali Agora não é o momento Eu queria ficar quietinho de novo para recuperar Eu tenho que tomar cuidado para o meu reino explodir Porque eu estou montando exército de camponês a roda ali Mas também não é festa Vou tacar aqui já que os caras abandonam a cidade do jogo Vamos ocupar essa bagaça aqui Finalmente consegui avançar aqui Coloca o coax Esse daqui de in Para equilibrar Só mais um turno está de boa aí Mas eu acho que você recupera Vindo até aqui também Exatamente Estamos indo retomar a montanha dos meus amiguinhos Nunca flagra Nunca falte Nunca falte Nunca falte Por aqui Nós vamos planejar Obedeus 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 Obrador das callas Obedeus 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 Perdeu muito tempo aí, você estava com uma posição IN né? Eu estou fazendo uma IN aqui agora. Vai ficar em desequilibrio ainda de 1. A menos que termine a tecnologia ali, aí arruma. Marechal pode reduzir a manutenção. Ajuda bastante na nossa vida. E é isso aí. ... ... ... Amém. Será que o Rei Ogro, como aliado, conseguiria segurar os Kairos nas montanhas? Cara, eu não sei, viu, porque a cidade dos Ogres é meio meme, né, pra ser bem sincero. Esse acampamento que eles fazem, eles tem a opção de recrutar tropas pra aumentar a quantidade que tá defendendo o acampamento, né. E é a mecânica mais importante deles, porque dá vários buffs pra quem tá lutando na região de Ogro. Só que eles nunca recrutam nada, eles fazem o acampamento e é isso, nunca aumenta o tamanho deles. Ele já alcança ali? Você caiu na pegadinha, Kairos, porque agora eu vou defender você. Eu vou lutar sempre mais, não li que se eu perder, não. Não vou precisar de magia, mas só vamos aumentar aí. Tá vindo gente aqui de trás, né. Uma grande porção de gente, na verdade. Tá, vou deixar vocês aqui. Vou fazer a torre de 500 aqui. Acho que não. Mas dá pra estourar eles de projétil, quando eles chegarem mais perto aqui. Isso aí dá tranquilo. Deixa um guerreiro Jade aqui. Ou melhor, deixa o camponês, que o guerreiro Jade é muito importante no caso de morrer pro projétil. Aí você fica bufando ele. Os outros camponeses ficam só aqui pertinho. Aqui faz esse dar... Acho que chegou o meu negócio aqui. Ah, é pegadinha, é pegadinha. Para vocês grupo 2, na verdade, né? Vou tentar segurar para fazer uma torre melhor, porque isso não vai compensar para a gente. Vocês podem ficar atirando naquela galera que está vindo ali embaixo? Mas a ameaça principal aqui agora é a que está vindo atrás da gente. Especimentos! Graças a dragões! É uma honra dar nossas vidas para a liberdade do Café! Archeros! Acho que eles nem vão ter alcance. É, não. A ameaça principal! É, essas furas aí... adeus, amigo. Dragões! Parece que eu coloquei 57 arqueiros aqui para segurar vocês. E se eles erraram as furas ainda... Pesantos! É, é só atirar nos caras que estão ali atrás. Pesantos! 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 Irmão de aus passar para a idade! Amod мерional! Céus em harmonia! Xinyan oven! Rino覆ado! Céus em harmonia! Espão de madeira e corpo! Mouve a harina! Sembrados e fourier! Os espíritos! Pesantos e fogos! Eu sei que ele está jogando aqui, mas eu não quero ficar aqui para ver não. Venha passar a área, pouse! Enfrente-me! Atira na outra carinha deles ali agora. Eu nem tenho medo da minha cavaleira dar a volta, mas vamos ver. Move em formação! Com infinito trigo! Dragondarros, eles vão peristar! Thorn and steel! É o meu dragão! Eu adoro você! Eu adoro você! Eita desgraceira! Vou pôr com a magia, menino! Vem! 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 Sem hesitação! Os objetos que fizeram o momento era Big Brain. Eles mandaram a unidade do Ka ali atrás e não conseguiam tacar ela agora. Um monte de gente presa aqui, só olhando. Big brain, man. Defenders of Capé! I stand ready. Pega uma magia na gente aqui, sai, 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 sai! A magia faz curva, né, velho? Defenders of Capé! Dragão, truste! Ok, vamos mirando esse passarális aqui agora. Para a lua, Ragnar! Para a lua, Ragnar! Nunca se conquistar! Dragão! As aralhas estão mamando para a guarnição! 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 Corbius! As aralhas estão mamando para a guarnição! Você não é tão bom assim, passaralha! Alguns diriam que é um fracassado! O que é um fracasso? O que é um fracasso? Eu tô com medo! Eu não perco aquele número de motores! O que é um fracasso? Lá, Divine! O que é um fracasso? O que é um fracasso? Naturalmente, procurando os inimigos de Cathy. Os inimigos de ZangYang. procurando os inimigos de Cathy. Descobre os inimigos de Cathy. Descobre! Descobre! Celestial! O poder dos Dragões. Corbius! Com alegria! Opa, 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 opa! Voltou, voltou, voltou. Pega ele de novo. Já perdeu o escudo. Nunca conquistou! Nunca conquistou! É agora que você irá cair, passarada. Morreu para a guarnição, patético. O céu adagou! Eyes as one! Horses, o que é necessário. Shen Yan enviá nos. Defender, form Cat захotão! Long spears! Wind, e o fogão! Dragonga. Tem que matar esses heróis chatos agora. Inclusive falando em herói é um aqui atrás, pegando pra mim. Foda. Eu passo reto. Com o balance, trazendo harmonia. Mind as one. Portman! Ficou o terror. Mind as one. Claro! Com alegria! Longspear, guiado pelos Ancestores! Vão e fogo. Beleza, então. Perdi um ponto e todo mundo desistiu. Foda se eu não quero pegar a cidade. Foda. 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 Tchau, tchau.